Eu vou pegar uma moto e vou gritar, mano. Não, ele deixa o personalizado desligado. É isso, boot. Não tem problema não, vamos de insurgente. Vou pegar uma moto e vou gritar. Você vai gritar? Vou gritar. Peguei uma moto aqui. Se aparecer insurgente aqui, eu... Não quer botar tudo nada? Beleza, eu vou gritar. Bota só tudo e o bunda mole dele. Pronto, é porque eu mudei o... Eu mudei de carro. Eu ia pegar uma moto, mas na hora que eu peguei... É, derruba todo mundo, foda-se. Essa é a ideia. Isso aqui eu acho que é... Eu não vou ganhar mesmo? Eu não vou ganhar mesmo. Eu não vou ganhar mesmo. Mas eu tô indo, eu passei do seu lado Aí teve um que voltou pro checkpoint Tá vendo? Então vai embora Eu ia bater na água se eu fosse pra lá direita Então, tô indo o ar reto, cara Que sorte Só acho que eles também sabem glitar, hein? Ah, com certeza Eu só tive uma corrida Que eu glitei com o cara O cara me xingou Que ele não conhecia O cara da moto tá aqui atrás de mim Passa, filho, passa Pode passar Quem que tá aqui na minha frente? Tá, primeira vítima dando dia Se esse cara errar, ele vai pra baixo do caminhão O outro que tá fazendo uma corrida tão coisa Que o cara tá nem aí pra corrida Último lugar Ah, segundo lugar, velho Tá bom Foi sorte Porque eu não me decidi que lado que eu ia ir Acabei batendo no meio do bagulho E aí E aí E aí E aí Vamos ver quem que vai ser o... Aí o que? Camillion Não, vou de Jester Decide, cara É porque eu achei o Jester Do lado ali Ele não tem a maior parte dos carros Eu vou aumentar esse caralho Então Não, ele estava fechando o teto na hora errada Porque na hora que deu a largada Ele largou O carro simplesmente foi ao contrário O lateral dele já virei Tá vendo O cara não decide Mas eu botei na lateral dele Já virei, que sacanagem Esse cara aí está meio largado, eu acho Não está muito, não Tá, já peguei o rei do cara Botei na lateral dele, eu virei, mano Posicionada com ele Ah, pra você pode estar largado Pra mim não está Por que eu estou batendo na parede, que merda Bota os carros no meio da rua Bota os carros no meio da rua, hein Bacanagem, mano Não fiz nada pra ti, pô O que? Eu fiz nada pra ti pra te me rodar, pô Eu que te rodei? Não te rodei não Me rodou? Pô, foi mal, não vi De repente apareceu um carro De repente apareceu um carro Uhul Nossa, valeu Caraca, cara O cara, pra eu não ganhar Ele bateu na minha traseira Só pra rodar Ganhou, pelo menos Ganhei Caraca, cara Esse Alexandre é É mal perdedor, cara Caraca Melhor, porque assim não tem discussão do O que que é Eu ia mudar a cor, mano Agora não dá mais Não, ué Como? Ah, porque você já deu Pô, eu botei azul Foi ver o canal Botar azul também No último minuto Pô, azul é a cor do comando Olha, olha o cara aqui atrás Porque o meu carro tá tudo virado É seu? É? Caraca, quer ser boboa Como é que eu vou pegar o turbo? Vai pegar o turbo Se você não pegar o turbo Você bate em cima de mim Ele tá puto Vai Olha o boot fazendo uma conversão perigosa aqui Ah, pá O boot O boot O boot fazendo O boot O boot Fazendo uma infração ali, mano Que riada Ele tá fugindo do Da polícia Não, da polícia não Da pedágio É? Sacanagem Bixa, alguém vai bater aí, mano Vai arrebentar Sabia Sabia que esse filho da puta ia bater Eu não 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 souber frear Coisa assim Não souber frear Já era O Rosinha tava atrás de mim Que ultrapassagem Ele até virou agora Fechado Virou o Rosinha pra nós ir, Ronaldo O Rosinha tá lá Tá atrás de mim Tá bem atrás de mim aqui Como é que eu tô daí? Você vê? Falta muito ainda pra chegar na frente Caraca, cara A minha coisa que tá Ó, a Rockstar tá entrando na minha conta aqui E, Rockstar? E aí, galera E aí, galera É, a denúncia que eu fiz Daqueles boots lá Do Mané Só que é tipo assim Como não foi só eu Como eu denunciei Dois daqueles três O que que aconteceu? Eles vão investigar todos Entendeu? Exatamente pra Aí eles vão entrar no jogo Entra no jogo dos caras Verifica E entra no meu Pra verificar Ó, o Rosinha É o meu perdedor Aqui O Alexandre Tá em segura Treze segundos De diferença de mim Porra, mano Virei o carro aqui Dez vezes Rosinha é sacanagem Só perco o volta Porque nessa curva Mais fechada Eu tenho que deixar O carro Você tem que raspar Na lateral Pra ficar Ó, vagabundo Vamos ver aqui Quanto tempo que tá Ó, dezesseis Caraca, cara Ninguém me pega agora Posso até errar curva Aqui igual a que eu errei Agora Deixa eu ganhar Essa corrida aí Doido Você tá onde? Deixa eu passar a Rosinha Se eu passar Deixa eu ganhar Vou atrás da Rosinha Ah, tem um carro Bem na sinaleira Que merda Ah, filho da puta Como é que ele bateu Na minha traseira E continuou, véi Pode ganhar, pode ganhar Ganha essa porra aí De novo Ah, eu não vou ganhar mais não Tomei no cu, mano Bati bem na parede Daquela porcaria lá Ó a bosta dos carros Que eles colocam, meu Bah, que sacanagem Aí, como o Igor Trascar fala Seria eu o primeiro Que acorda o vizinho assim inteiro Boa, Ronaldo O que? Eu tive Eu empolguei Daqui a pouco Daqui a pouco A pessoa tá batendo aqui no quarto Vamos zoar um pouco Essa porcaria Caraca, você foi pra penúltimo Ah, mas roda Uou, eu queria até ter uma arma Esses caras não põem GTA não Porque a gente sabe Que se botar GTA já era Nossa, pô, quase Eu ganhei o perdiz Não, mas você quase Tomou ANC Tá bom Tá bom